Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e olha galera, estamos aqui para o vídeo para vocês. Quê? Tá eu, Ted Snow e jogos, dá um salve aí mano. É rapaziada. Salve galera. É isso aí mano, a galerinha tá meio morta aí, não tá não? Aham. Dá um salve aí galera, de novo. É salve rapaziada. É isso aí mano, é isso aí. Cara mais engraçado. Likezão no vídeo, beleza? Para fortalecer e se inscreva aqui para debater 2 milhões de inscritos. Hoje como vocês podem ver, vocês já viram no título, já viram no thumbnail. Vocês podem ver mano, eu tô aqui com o Robertão, beleza? Robertão de óculosinho, ele vai ser o salva-vidas de hoje. A gente vai jogar GTA como se fosse um salva-vidas. Um dia, 24 horas, sendo salva-vidas no GTA V, beleza? Então galera, o negócio é o seguinte mano, eu já tô aqui na minha casa aqui. Legal? E chegou a hora do serviço mano. Robertão já vai pegar aqui ó, vai pular porque ele tá com preguiça. Ele tem que entrar em casa, sair de casa, sair pela porta, trancar a porta. Então já tá tudo trancado, ele vai fazer isso aqui mano. Beleza. O carrinho dele tá bem ali mano, o carrinho dele. Porque o cara é concursado né mano, o cara é concursado, o cara tem dinheiro mano. O cara tem dinheiro. Tá aqui com a Z4 dele aqui ó, tirando onda. O bichão é brabo. Nossa. Esse cara é muito brabo mano, a gente vai entrar aqui na nossa BMW Z4, beleza? Já vamos partir direto pra praia, beleza? Porque hoje é dia de trabalho mano. E o cara é salva-vidas, ele tem que trabalhar salvando a vida das pessoas. Não é verdade? Então é verdade. Estamos chegando na praia agora. Sarafrinha, 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 carniça. Olha ali ó, olha ali ó, meu brother ali, meu brother ali. Olha meu brother ali. Deixa eu estacionar aqui. Porque a gente tem que estacionar na área certa. Porque senão depois o carro é guinchado e dá maior problema, dá maior B.O. Então vamos parar aqui na vaguinha aqui mano ó. Paramos na vaguinha, tá certinho. Vou deixar o carro aberto mesmo, sem dó, sem piedade mano. Deixa o sol tocar de quina logo no negócio aí. E já estão mandando mensagem aqui ó. Tá atrasado, Robertão. E tá ali mano, o Jailson. E aí Jailson? Beleza, apura aí Jailson. Tranquilo mano, aí ó. Foi mal pelo atraso, entendeu? O negócio é o seguinte, eu vim aqui pegar seu posto. O resto do dia você tá de folga. Parabéns aí viu, queria estar no seu lugar meu parceiro. Queria estar no seu lugar. Chega, já tô cansado. Pode ir lá. Comer um Max daqui a pouco. Vai comer um Max? E aí, bora? Não, tem que trabalhar mano, tem que salvar a vida das pessoas. Aconteceu algum acidente aí hoje na praia? Aconteceu. O que que aconteceu aí? A criança foi fazer gracinha ali, acabou quase por ir na perna. Teve que serrar ali o cano. Tá de sacanagem. Não, sabe o cano ali? Que cano? Aí na moral, Robertão mano, Robertão. É bicho brabo, o cara brinca mesmo, o cara é brincalhão. Aí, Robertão. Tamo junto aí mano, tamo junto aí. Tá de folga, beleza? Agora pode deixar comigo que todas as vidas aqui que estiverem em risco nessa praia, quem vai salvar vai ser eu, beleza? Galera, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o nosso posto ali, beleza? Que a guaritazinha a gente vai chegar ali. Vamos ficar ali de boa. Só olhando pra todo mundo. Olhando tudo pra ver se ninguém vai... Opa, opa, bom dia. Ô, Dudão, o que é isso rapaz? Não interessa. Qual foi rapaz? Sai daqui seu cachorro. Ah não, seu filho é na... Ah não. Miserável, eu tô aqui pra salvar a vida da pessoa, não fiz nada. Não sei se você vai me mandar dedo. Vagabundo. Vagabundo. Cara de pau. É isso aí que a gente faz mano, eu sou uma autoridade aqui na praia. Você tá ficando doida pra mandar dedo pra mim? Vamos sair daqui galera, vamos sair daqui, vamos pra ali ó. Vamos parar aqui, vamos ficar analisando aqui a praia. Vamos ficar olhando tudo, se tá acontecendo alguma coisa. Vamos estacionar aqui onde a gente já estaciona mesmo, porque aqui é o ponto de fuga mano. E a gente vai pegar aqui o nosso binóculo e vai ficar olhando mano, pra ver se acontece algum acidente. Se acontecer algum acidente a gente faz o que? Sai correndo e vai atrás pra salvar a vida das pessoas. Estamos juntos. Estamos de boa aqui, só observando o mar, beleza? Tem uns banhistas ali mano, lá pro lado de lá também tem uns pessoalzinho ali, de boa, só que lá no fundo mano, eu tô avistando aqui, tô avistando, parece que tem um cara se sacudindo mano. Eu acho que tem alguém morrendo afogado mano, eu acho que tem alguém morrendo afogado. E agora mano, é a hora mano, agora é a hora de cantar de quina. What? Agora, vamos correr, vamos correr, vamos correr, vamos correr mano, vamos correr porque a gente tem que salvar esse cara mano, a gente tem que salvar esse cara. Deixa eu pular aqui mano, a gente sobe aqui. Não sei se vai ter como, mas aqui é o jeito mais fácil de chegar lá nele. Não sei se vai ter como. Cadê, 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 cadê o cara, cadê o cara mano, cadê o cara, ele tava por aqui onde eu vi mano. Calma aí, calma aí, para de se bater, para de se bater mano. Vem aqui que eu vou te ajudar mano, vem. Eita caramba, deixa eu pegar o jet ski aqui, você vai pular em cima. Caramba mano, o cara já tá perdendo a consciência já mano, já tá perdendo a consciência. Aí meu amigo, aí meu amigo, aí meu amigo, foi por pouco. Eita, eita, o que que é isso? Eita mano, eu acho que ele engoliu muita água velho. Tá sentindo? Eita mano, ele desmaiou mano, deve tá com água. Aí o cidadão, eita que é isso? Ele deve tá com água no pulmão, eu vou ter que fazer uma massagem cardíaca. Pera aí, pera aí, pera aí cidadão, pera aí cidadão. Pera aí que eu vou te ajudar mano. Reage pô, reage, reage pô, reage. Mano, o cidadão não tá reagindo, reage aí. Aí, boa, 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 boa. Ah cidadão, ah cidadão, levanta aí, levanta aí. Consegue levantar? Eita caramba, eita caramba. Como é que o senhor tá se sentindo cidadão? Como é que o senhor tá se sentindo? Tá muito bem não? Exatamente 8 e 15 da manhã. O dia nem começou, meu. Mas eu já fui levantar de aula em seis vezes. Eu já chamei uma ambulância pro senhor, vai te levar pro hospital, entendeu? Pra fazer uma chapa aí do seu pulmão, pra ver se não tem água lá ainda. A ambulância já tá chegando aí, pode ficar tranquilo que o senhor foi salvo, entendeu? E por pouco o tubarão não pega o senhor. Opa, paramédico, tudo certo aí? Bom dia. Tudo bem. Senhor, bom dia, bom dia. Deixa eu te falar, pode entrar aí na ambulância que eu abro ali pra ele aí, ó. Chega aqui cidadão, chega aqui cidadão. Aqui cidadão, ó, entra aqui. Muito obrigado, senhor. Não, não, tranquilo, tranquilo. Vai com Deus, viu? Vai com Deus. Ah, mas você também. Falou, falou, falou. Caramba, galera. Na moral, foi por pouco. Tinha um tubarão rodando o cara, mano. Só que tubarão, mano, tubarão você não pode, você não pode, tipo assim, dar muito mole, entendeu? Você tem que agir rápido. Porque tubarão não come gente, entendeu? Ele morde. Mas ele não come gente. Ele não tá ali pra te comer, entendeu? Então você tem que ficar atento, mano, nessas situações aí, mano. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Salva a vida tá aí pra isso, entendeu? E a gente tá aqui, mano, a gente vai continuar no nosso posto. Se acontecer alguma coisa a mais aí a gente vai vir e vai poder fazer, entendeu? Se não acontecer, mano, a gente vai ficar aqui até nosso horário dar e a gente ir embora pra nossa casa, entendeu? Caraca, mano, caraca. A gente tá aqui, já tem mais de duas horas e nenhuma, não aconteceu nada ainda. Nenhum chamado, nem nada. A gente tá aqui, o dia hoje tá tranquilo. Aí, ó, já deu errado. Já deu errado. Quando o cara vem gritando assim, ó. Fala aí, Claylson. Fala aí, Claylson. O que, Robertão, Robertão? Tem um cara tentando se jogar ali da ponte, ali, ó. Lá em cima, ó. O quê? Me ajuda, me ajuda. Preciso de reforço. Vamos, 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 vamos. Meu Deus do céu. Vambora, vambora, vambora. Vou pegar o quadriciclo aqui. Galera, é o seguinte, mano. Tem um cara ali, mano, tentando se jogar de cima da ponte. Então a gente vai lá, mano, porque a gente é salva-vidas, entendeu? Isso é trabalho do bombeiro também. Porém, a gente vai lá. Calma aí, ó, Claylson. Calma aí, mano. Olha aí o que você tá fazendo aí. Cuidado aí, mano. Os caras tá derrubando o sombrinho dos outros aí. Então a gente vai lá, mano. É isso aí rápido, Tom. Não, não, a gente tá indo. Vambora, vambora. A gente vai chegar ali, mano, pra tentar convencer o cara a não pular, entendeu, mano? Porque a vida vale muito, mano. A vida vale muito. Então a gente tem que convencer... Eita, eu tô vendo ele daqui, mano. Lá perto da bandeira. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha ele lá, ó. Caramba, velho. E agora, mano? E agora? Deixa eu parar aqui, olha lá ele lá em cima, lá. Ô, meu senhor, pula não, pula não, senhor. Pula não, senhor. A gente pode te ajudar, rapaz. Aí, ô, Claylson. Claylson, vai ser o seguinte, mano. Fica daqui de baixo aqui, tentando convencer ele e tal. Eu vou subir lá, beleza? Eu vou ter que subir lá onde ele tá, mano. Pra tentar convencer ele. Isso aí deve ser, sabe, né? Depressão, mano. Eu vou lá, eu vou lá rapidão e já volto, beleza? Tá até fechado, mano. Aqui, tem um carinha aqui, ó. Tem um carinha aqui, mano. Como é que você deixa o cara subir lá, ô, cidadão? Tá ficando doido, é? É. Correr aqui. Ai, 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 tô chegando perto dele, tô chegando perto dele. Ô, cidadão, ô, cidadão. Se já aperta, eu vou me jogar. Não, 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 calma aí, ó. Tô devagar aqui, tô devagar, entendeu? Tô devagar, beleza? Tô devagar. Pode ficar tranquilo, senhor. Pode ficar tranquilo que eu não vou fazer nada. Não vou fazer nada. Só quero conversar com o senhor, beleza? Só quero conversar com o senhor. Nada mais, nada mais. Só me explica. Talvez é um desabafo. Só me explica o porquê que o senhor quer fazer isso daí, ó. Porquê que o senhor quer tirar a própria vida? Claro que vale, rapaz. Claro que vale. Você tá aí, ó, gordão, cheio de saúde, rapaz. Como é que não vale? Isso daí é bullying, ó. Eu vou me jogar. Não, não, não. Que bullying o quê, rapaz? Não foi minha intenção, entendeu? O que eu quero dizer é que o senhor é forte, entendeu? Saudável. Pra que que o senhor quer se jogar, rapaz? Não faz isso, não. Minha mãe morreu. É, difícil, mano. É difícil. A minha também, a minha também, entendeu? A sua mulher te traiu? Aham. Ih, rapaz. Mas aqui, ó. O negócio é o seguinte, mano. Se ela te traiu, você descobriu. É porque era pra acontecer, entendeu? Era pra acontecer. É porque ela não é a pessoa que vai ficar o resto da vida com você, mano. Então você tem que, tipo, agradecer a Deus por isso ter acontecido. Já pensou se você não descobrisse nunca? Então seria bem pior, entendeu, meu cidadão? Agora o senhor pode ir pro boteco ali, tomar uma cervejinha, entendeu? Conhecer pessoas novas. Pra quê? O que que vai somar, entendeu? Não vai somar nada você se jogar daqui de cima, mano. O que que eu conheço em cima do nada? Não vai fazer diferença eu morrendo. Vai fazer sim, mano. Vai fazer sim, mano. Eu tô aqui pra te ajudar, entendeu? Pra te falar, mano. Que, tipo assim, nada justifica você tentar fazer isso aí que o senhor tá tentando fazer. Não, precisa não, rapaz. Ó, vou chegar um pouco mais perto. Relaxa, relaxa, hein. Relaxa. Tô chegando só um pouco mais perto. Não, não, não. Só um pouquinho. Só um pouquinho mais perto aqui pra ficar tranquilo aqui, senhor. Pra ficar tranquilo aqui, ó. O negócio é o seguinte. Eu também tenho a mesma situação que o senhor, entendeu? Eu também tenho a mesma situação... Quer saber? Quer saber mesmo? O quê? Pode matar, né? Não, não, não. Aê, garoto. Aê, garoto. Agora sim. Como é que é o seu nome, meu cidadão? É João. João, o negócio é o seguinte, João. Você tá convidado pra jantar na minha casa hoje, viu, João? É mesmo, é? Jantar na minha casa. Vou chamar uns amigos meus. Vou chamar umas amigas minhas, entendeu? A gente vai criar um grupo de amigos com você, entendeu? Já que você tá achando que o senhor tá sozinho. O senhor não tá sozinho, entendeu? O senhor vai lá pra casa hoje. Vai jantar lá com a gente. Vai beber. E vai fazer o seguinte. Vai fazer amizade com um monte de gente. E vai ver que a vida não é isso daí, não. Entendeu? Comida grátis, mano. Comida grátis, mano. Comida grátis. É isso aí, mano. É isso aí. Agora, senhor, desce ali. Desce ali, ó. Desce ali. Desce ali que eu vou acompanhando o senhor. Pode descer. Caraca, foi por pouco, mano. Foi por pouco que esse cara não se jogou, velho. O cara tava, tipo, decidido a fazer isso. O cara tava decidido a fazer isso. Ainda bem que a gente conseguiu convencer ele, né, velho? Porque a vida vale muito. Que lindo, cara. Aí, ô, Clóvis. Deu certo aqui, hein, Clóvis? Aí sim, pô. Aí sim. Chegou os bombeiros ali embaixo. Chega aí, chega aí, ô, 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 João. Chega aqui, ó. Chega aqui, João. Chega aqui, ó. Vamos descer aqui, ó. E vamos ali. Que tem uns caras ali que vai te ajudar, entendeu? Vai te ajudar e vai te indicar várias paradas ali. Pode acompanhar ele aqui, ó. O bombeiro agora vai te levar, entendeu? Vai te levar, vai te levar pra sua casa. Vai te levar pro hospital pra ver se você precisa de alguma medicação, beleza? Então o senhor pode ficar tranquilo aí. Beleza? Beleza? Então é o seguinte, ele vai te levar pro hospital e você vai pra algum abrigo, então, entendeu? Ou senão você se resolve lá com a sua mulher e pega as suas coisas. Só que, como eu falei, o senhor tá convidado, beleza? Pra ir lá em casa hoje. É só vir aqui, ó. É só vir aqui na praia aqui que eu vou tá aqui saindo do meu turno e a gente já vai pra lá, beleza? Aí, Clóvis. Claro, que hora, que hora. Ele tá convidado aqui, Clóvis. Pra ir lá em casa hoje lá tomar aquela brejazinha que a gente tinha combinado, beleza? Entendeu? Tranquilão, tranquilão? Tá certo. É vida nova agora, parceiro. É vida nova, beleza? É isso aí, parceiro. É isso aí. Não faz mais isso não. Não faz mais isso não, hein? Tá bom. Caramba. Esse foi a vida de um salva-vidas aqui, mano. Teve dois casos hoje, dois casos interessantíssimos, beleza? Espero que todos vocês tenham gostado. Deixa aquele like pesado, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, beleza? E compartilha pros amigos aí pra dar aquela fortalecida. Vou voltar pro meu posto agora. Vai que acontece mais algumas coisas, beleza? Então é isso aí. Se quiser mais, deixa o like, se inscreva aqui e comente, beleza? Tamo junto, é nóis e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.